Música E a lorra um sanulo resenualo flanzaneiro Tinan Rihman Rua, Ruanulo Resentolo Equipa Técnico Operador Zona 4 Executa serviço Há o melhoramento do sistema BEMOS E a área Cacau Lidon Equipa Há o melhoramento da lei Baseia da orientação Comissão Executiva BTLEP Há o melhoramento do sistema BEMOS E a área Cacau Lidon Também, a lorra um técnico operador Há o serviço Consegue desliga ligação ilegal No usas sanyo ilegal Há o Dada B Durante o melhoramento Equipa tira-se a conexão ilegal No usas sanyo Há o Dada B Direita-se a linha distribuição Há mutu que uma caen lima nulo Má comete atuda Há ligação ilegal No usas sanyo direita Bá linha distribuição BEMOS Contribui para reduzir a pressão B Para prejudicar a comunidade Cacau Lidon Para acesso a BEM Mas para o melhoramento do sistema BEM Para facilitar o habitante Cacau Lidon Para o acesso BEMOS Equipa técnica operador Zona 4 No reforça o serviço Excavador Para a instalação PENOD Milímetro Há intervenção A comunidade Cacau Lidon Não é Beleja o ligação BEMOS Já foi em resisto Técnico operador Cira Se tumba terreno Onde responde Bá pedido Hira Cacau Lidon Cacau Lidon A们